Quem tem algum tipo de deficiência pode contar agora com mais uma opção de transporte na capital. Após mais de dois anos de espera entre a criação da lei e o processo de implantação, o primeiro táxi acessível começou a circular na cidade esta semana. Cristiano é o proprietário do primeiro táxi acessível que começou a circular em Porto Alegre. Ele se dirige até a passageira e a encaminha cuidadosamente para a parte traseira do veículo, onde a rampa de aproximadamente um metro e meio de extensão é acionada. Para o taxista, esse trabalho é mais do que um negócio, é a possibilidade de ajudar as pessoas. Eu tenho uma experiência em casa, que meu pai é cadeirante, então eu sei toda a dificuldade que essas pessoas que têm essa necessidade, eles enfrentam. A passageira, que também é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ficou satisfeita com o serviço. Achei ótimo, né? A gente precisa muito hoje em dia de capacitação dos motoristas que nos atendem, como pessoas com deficiência, limitadas ou não. A entrada foi bem prática, bem tranquila, sem muito escândalo. E eu digo sempre que a gente busca dignidade, né? Porque a gente não é um saco de batatas que bota para dentro de qualquer maneira, né? Ao todo, são 71 táxis acessíveis credenciados pela EPTC. Até abril, toda a frota tem que estar em circulação. Teve prova prática, inclusive. Então, eles tiveram que demonstrar capacidade de operar o veículo. Então, nós tínhamos dois veículos aqui na EPTC e os 150 melhor colocados tiveram que realizar essa prova. A demonstração prática que ele tem capacidade de embarcar e desembarcar o cadeirante com tranquilidade, com segurança. Para o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é uma vitória da população cadeirante que há muito tempo esperava por esse serviço. É uma vitória importante, né? Porque é uma batalha de muito tempo. E como eu coloquei, muitas vezes, taxistas têm taxistas muito sensíveis que aceitam o trabalho de ter que ajudar a pessoa que usa cadeira de rodas a entrar no carro, tirar a cadeira e colocar dentro do veículo, né? De acordo com a EPTC, proprietários de táxis comuns também podem migrar para o veículo acessível.